Oi turma, eu sou o professor Souto, continuando a parte de estatística, vamos estar calculando algumas medidas de grandezas muito importantes que caem em vestibular com certeza quando o assunto é estatística. Primeiro cálculo é média aritmética. Se nós tivéssemos, antes de começarmos nesses dois modelos importantes, vamos supor que eu tenha essas medidas, o x aqui são as medidas, então eu tenho 10, 20, 5 e 15. Então se nós tivéssemos somente esses valores, por enquanto não pense nas tabelas 1 e 2. Eu tenho o número 10, então por exemplo, na primeira semana eu ando com 10 reais, na segunda semana andei, na primeira semana andei com 10 reais no bolso, na segunda semana 20 reais, na terceira semana andei com 5 reais e na quarta semana, na terceira semana 5 e na quarta 15 reais, tá? Então nós temos esses quatro valores, tá? Nessas quatro semanas qual foi a média aritmética? Simplesmente a média eu vou somar, tá? Vou somar os valores, aqui eu chamo, posso chamar de x1, x2, x3, x4. Então eu vou somar esses valores e dividir pela quantidade de valores. No caso aqui, as frequências absolutas são iguais a 1. Então apareceu uma vez, uma vez 10 reais, uma vez 20 reais, uma vez 5 reais e uma vez 15 reais, tá? Quantidade de vezes que só aparece é uma vez só. Então aqui simplesmente eu vou dividir por 4. Então ficaria 30 com 20 e 50. Então nós temos 50 dividido por 4, né? Que é a mesma coisa que 25 dividido por 2. Então em média eu andei por semana com 12 reais e 50 centavos no bolso, tá? Essa é a média aritmética que você aprendeu antes de estatística e até aqui que você aprende, tá? Simplesmente. Só que agora eu vou fazer uma média com a tabela do tipo 1 e depois a tabela do tipo 2. A tabela do tipo 1, o que que acontece? Eu tenho esse valor, tá? Que aparece duas vezes, 20 reais, esse valor... Não 20 reais necessário, vamos generalizar. Esse valor que aparece 3 vezes, esse valor aparece 4 vezes, esse valor aparece uma única vez. Como é que a gente vai fazer agora o cálculo da média? Então eu vou apagar aqui esse cantinho direito e vamos calcular agora a média, tanto com referência à tabela 1 e depois com o modelo da tabela 2 de classes. Cálculo da média aritmética, então, utilizando a tabela 1. Quantas vezes, quantas vezes essas medidas aparecerem? Então eu vou somar aqui as frequências, ó. Então é 5 e 4, 9, mais 1, 10. Então o total é de 10 medidas, tá? 2 medidas apareceram a 10, 3 medidas que eu fiz apareceu 20, 4 medidas que eu fiz apareceu 5 e 1 medida que eu fiz apareceu 15. Então o que a gente vai fazer? A média aritmética vai ser um somatório, um somatório, este símbolo do somatório, que eu já vou colocar aqui, somatório do valor que é o xi, vezes quantas vezes esse valor aparece, tá? Dividido pelo total, que é a soma das frequências, isto é, quantas vezes ele aparece. Então eu faço simplesmente, sem pensar na fórmula, você vai fazer a média, é o seguinte, você não vai somar, não é um somatório dividido, resumindo, não é um somatório dividido pela quantidade de medidas? Então duas medidas nesse valor de 10, é 2 vezes 10, né? Então simplesmente o 10 que é o valor, vezes 2, quer dizer o x vezes a frequência. Aqui ó, quantas vezes apareceu 20? Não foram 3 vezes? Então somando tudo dá 60, ou simplesmente 3 vezes 20. Então 3 vezes 20, mas eu vou colocar na ordem, primeiro o valor, depois a frequência, né? 20 vezes 3. Depois, 4 vezes o 5, então se isso daqui é 5 reais, eu consegui pegar 4 jovens com 5 reais no bolso, então eles têm no total 20 reais, é só fazer 4, 5 vezes 4 aqui, 5 vezes 4, e depois 15 vezes 1, mais 15 vezes 1. Qual foi o total de jovens que eu medi, ou a quantidade de medida? Foi 10 ou 10 pessoas no total, e assim por diante. Então a média na situação 1, vamos colocar aqui ó, a média com relação à tabela 1, nós teríamos simplesmente aqui que fazer essa conta ó, 20 mais 60, mais 20 novamente, mais 15, tá? Dividido por 10. Então a média aritmética com relação às medidas tiradas e colocadas na tabela 1, eu tenho 115 dividido por 10, então 115 dividido por 10, nós temos 11,5. Esse é o valor médio, tá? O valor médio dessa tabela, 11,5, certo? Certo? Agora vamos para o cálculo da média aritmética, utilizando a tabela 2. Turma, então repetindo, eu tenho aqui uma quantidade de crianças, né, que eu peguei, com relação a, relativo comparando com as idades dessas crianças. Então, num determinado ambiente, 5 crianças tem de 2 a 4 anos, 10 crianças de 4 a 6, 2 crianças de 6 a 8 anos, e 3 crianças de 8 a 10 anos. Aí eu quero saber qual é a média de idade, tá? O que que eu faço primeiro? Primeiro eu vou achar o ponto médio da classe. Então, 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Então eu vou pegar essa média aqui, que eu vou fazer igual eu fiz aqui, só que agora essa adaptação. De 4 a 6, 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. 8 e 6, 14, dividido por 2, 7. 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. Na hora de calcularmos a média das idades na tabela 2, na situação 2, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que agora eu vou usar o ponto médio vezes a frequência. Então eu tenho 3 vezes 5, mais 5 vezes 10, isto é, numa média de 5 anos, eu tenho 10 crianças, tá? Essa é a ideia. Numa média de 7 anos, eu tenho 2 crianças. E numa média de 9 anos, eu tenho 3 crianças. E dividido pelo somatório de crianças. Então 15, 16, 17, com 3, 20 crianças. Então eu vou dividir aqui pelo somatório das frequências, ou quantas crianças tem no total, né? Então ficaríamos, nós teríamos aqui o seguinte, 3 vezes 5, 15, mais 50, mais 14, mais 27, tá? Dividido por 20. Então isso aqui vai dar quanto? Vamos somar? Turma, então fazendo a soma aqui, nós temos 65, com 14, 79, com 27, 106. Então, 106, dividido por 20, vai dar? Então você faz assim, ó. 106 dividido por 2, daria 53, né? Então aqui a média de idade é de 5,3, tá? 5,3, por exemplo, se a média de idade é 5,3 anos. Então a média de idade dessas crianças é de 5,3 anos. Turma, continuando com estatística, nós temos o conceito, a medida chamada moda. Moda significa o valor à medida que aparece mais vezes. Então moda, ou aquele que tem maior frequência, que é a mesma coisa. Então eu tenho aqui uma tabela com as medidas, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Nós vimos aqui que o número 5 é o que aparece mais vezes, não é verdade? Então a moda, nesse caso, eu escrevo aqui nessa tabela, para essa tabela aqui, a moda é 5, tá? Que é o valor que mais aparece, tudo bem? Então tem vários tipos de tabela, por exemplo, essa daqui, ó. Essa tabela aqui é uma tabela que aparece, aparece já dessa forma. Então eu tenho aqui as medidas X e quantas vezes essas medidas aparecem? Nós vimos aqui que essa daqui, ó, é que aparece mais. Então a medida que mais aparece é o 10. Então a moda aqui é 10, tá? Então frequência, o que tem, qual é a medida que tem maior frequência, tá certo? Aí nós temos aqui os intervalos, né? Os intervalos. Qual que é a moda aqui no caso? A moda aqui no caso é esse aqui, ó. Essa sequência aqui. Turma, então nessa sequência aqui, a classe que mais aparece, né? É a classe, o intervalo entre 2 e 3. Isso é chamado de classe modal. Tá? Então essa daqui é a classe modal, ok? Tá. Aí pinto uma certa dúvida. Por exemplo, se eu tenho aqui uma tabela de medidas, aqui é o XI, o 2 apareceu 3 vezes, mas o 3 também apareceu 3 vezes. Essas medidas. Essa medida de 2, a medida 2, apareceu 3 vezes. Aí bateu com a mesma, não é a mesma frequência? Então, na verdade, nessa sequência nós teremos duas modas, tá? Posso chamar de moda 1, que é o 2, e moda 2. Então, saiba que aqui aparecem duas modas, ok? É isso. Vamos agora falar de mediana. Turma, agora calculando a mediana nessa sequência com 6 medidas, primeiro calcular a mediana. Daqui a pouco a gente vai falar para que serve isso. Eu vou pegar aqui, você percebe que aqui no meio tem dois termos do meio, né? Duas medidas no meio, não é? O 7 e o 5. Os elementos do meio são o 7 e o 5. Então a mediana aqui, o que você vai fazer? Você vai somar e dividir por 2. Então 5 mais 7, dividido por 2. Aqui nós temos uma mediana que vale 6. Aí você fala, para que serve esse valor? Esse valor representa muito bem esta sequência. Esse termo do meio representa muito bem essa sequência. Tanto é que se você tirar uma média aqui aritmética, você vai encontrar 5.33. Então, esses dois valores estão representando muito bem esta sequência neste modelo. Agora vamos pensar no seguinte. Este é o valor que um jovem gasta por mês numa cantina. Claro que está muito fora de gastar 2 reais. Mas vamos supor que esses daqui, por exemplo, eles, a maioria leva marmita. É muito raro usar a cantina. Vamos supor um caso assim. Mas tem um jovem lá que tem mais dinheiro e os pais trabalham demais, ele não leva marmita e ele come muito mais na escola. Aí ele vai e gasta, em média, 200 reais por mês. Esse jovem gasta 200 reais por mês. Se você tirar uma média agora aritmética, vai dar em torno de 33 reais. Mas esses valores, esse valor que eu estou falando de média, não representaria muito bem esta situação. Porque é um caso à parte. Esse cara aqui que gasta 200 reais é um no meio de 600, vamos dizer assim. Então, o que a gente teria que fazer aqui? Você tem que entender que, no caso aqui, claro, agora a mediana, eu vou até apagar aqui para você ver, a mediana agora, eu tenho o quê? Sete elementos, né? A mediana passa a ser sete, não é verdade? Mas para que serve essa medida? Essa medida serve por quê? Porque a mediana, no caso, seria uma medida que representa melhor, aqui está vendo o termo do meio, a medida do meio? Isso é o que melhor representa essa pesquisa de mercado, essa avaliação, essa observação no meio. Então, você repare que esse número saiu muito fora de um padrão normal, um padrão comum daquele ambiente. Certo? É isso, para isso que serve a mediana. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Muito bem. Tchau, tchau. Obrigado.